Assinados por dia em Minas Gerais. Esse é o resultado do Atlas da Violência divulgado nesta semana. Mais de 70% do caso. Aí o que é? Uso de arma de fogo. No Brasil, em uma década, os homicídios subiram 36%. Balança! A cada dia sem o filho, a dor aumenta. Jonas Longo foi sequestrado na porta de casa, em novembro de 2017. Sete meses depois, o corpo foi encontrado em uma mata. De acordo com as investigações, ele foi jogado do viaduto da Mutuca. Uma história que Madalena lembra todos os dias. Vai passando o tempo, é uma dor na alma que eu nem sei explicar. O sofrimento, pra mim a minha vida acabou. Eu como mãe, eu fico pensando a dor que ele sentiu. Certo, a dor que ele sentiu. O caso de Jonas faz parte das estatísticas divulgadas nesta semana no Atlas da Violência, que fez um raio-x dos assassinatos no Brasil. A pesquisa, que analisa os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, traz uma informação preocupante. Em uma década, houve um aumento de 36% no número de casos registrados. Somente em 2017, ano da pesquisa, mais de 65 mil pessoas foram assassinadas no país. No ano anterior, foram 62 mil 517 casos. Para este especialista em segurança pública, há uma banalização da violência no Brasil. Como a violência se tornou algo de um dosso cotidiano, A indignação da sociedade com este tipo de situação já não existe mais. Isso é muito ruim, porque de alguma maneira a qualidade de vida da população, a desigualdade social, ficam comprometidas. Não há um país sério, civilizado e justo, com 65 mil homicídios ao ano. A pesquisa também traçou o perfil das pessoas com maior probabilidade de morte violenta intencional. 59,1% dos casos aconteceram com jovens entre 15 e 17 anos do sexo masculino, solteiros, negros e com até 7 anos de estudo. Um dado que, segundo o especialista, chama a atenção para o poder de destruição do tráfico de drogas nas periferias. O mesmo jovem que é vítima também pode já ter sido um autor. O tráfico de drogas se consolidou de uma maneira muito violenta nessas periferias, com o uso intensivo da arma de fogo. Isso é muito perverso, porque faz com que as periferias urbanas das grandes cidades brasileiras e esse segmento da juventude mais pobre seja perpetuado na própria pobreza e na própria desigualdade social. A pesquisa mostrou ainda que houve um crescimento de crimes contra a mulher, com 13 assassinatos por dia. Quase 5 mil mulheres foram mortas em 2017. São casos que noticiamos todos os dias. Um ciúme excessivo. Falava com ela que se ela não fosse ficar com ele, ela não ficava com ninguém. Eu estou agora até sem acreditar o que ele fez. Para mim, ele não presta. Não é um ser humano. Minha filha estava na sacada, aí ela começou a gritar que a mulher estava pedindo socorro. A mulher que estava cá, que morreu. Aí, na hora que eu fui ligar, já tinha uma embaixo ligando para a polícia. Muito ciumento. Não entendi o porquê que ela estava separando, porque era oito anos junto. Então, ele não aceitou a separação. Minas Gerais ocupa o sétimo lugar no ranking dos estados com o maior número de homicídios. 4.300 pessoas foram assassinadas em 2017. Uma média de 11 homicídios por dia. Mais de 70% dos casos foram com o uso de armas de fogo. Madalena sabe que muitas mães, assim como ela, também choram pelos filhos. A mesma situação que eu estou passando, elas estão passando. E nós temos que lutar, nós temos que acabar com essa violência. Todos têm que ser punidos. Quem sabe um dia o Brasil possa contar uma história parecida com a da Colômbia, que foi um dos países mais violentos do mundo e agora registra menos homicídios que o Brasil. As ações que foram desenvolvidas por lá também podem dar certo aqui, como explica o especialista. Primeiro, nós precisamos melhorar a capacidade de repressão ao homicídio, de impor custos na punição desse tipo de crime. Mas é fundamental investir na prevenção social. Nós precisamos oferecer crianças e jovens entre 18 e 16 anos de idade, residentes nas periferias urbanas, alternativas de inserção social, que não seja pelo tráfico, que não seja pela arma de fogo, através da educação, das artes, da música, do esporte. É misturando as duas iniciativas que o Brasil vai poder, ou deveria poder, reduzir essa violência.